Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Jardel Lois, sou professor de Matemática do sétimo ano do Colégio Santa Rita. Hoje, iremos estudar a lição de números inteiros. Vamos lembrar, primeiramente, que é um número inteiro. Número inteiro é um número que não é fracionário, é um número que não tem vírula, ou seja, ele é exato, é um número inteiro, não tem paz, ok? O conjunto dos números inteiros, a gente sabe que é representado pela letra Z. A letra Z é a letra do conjunto dos números inteiros. Os números inteiros, eles são o quê? Os números negativos e os números positivos. Os números positivos e os números negativos e o zero. Então, gente, não podemos esquecer, número positivo é inteiro, número negativo também é inteiro. Mas, esse número não pode ter fração, não pode ser uma fração, não pode ser um número decimal, um número com vírula, não pode ter número com vírula, ok? Porque, gente, para aprender a missão de números inteiros, a gente vai aprender a relinha, o bizu que eu ensinei para vocês que é fatal. Você aprende ele rapidamente. O bizu que eu ensinei, o bizu que eu vou repetir, que eu já ensinei para vocês, é assim. Esse bizu, ele vai servir tanto para a missão, quanto para a subtração de números inteiros, ok? Serve tanto para a missão, quanto para a subtração de números inteiros, serve para a missão e serve para a subtração de números inteiros, como, como? O bizu seria, é esse, o bizu é esse. Pede atenção. Gente, sinais iguais é mais. Sinais iguais é mais. Mais, sinais iguais é mais. Ás, ás, ás. Sinais iguais é mais, ok? Sinais iguais é menos, diminui. Sinais iguais é mais, soma. Sinais diferentes, diminui, ok? Ás, 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 í, 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 diferente, diminui. E depois que você faz essa regra desses sinais, você vai pegar o resultado, o sinal do maior. Ó, o sinal do maior número. Então, sinais iguais é mais. Sinais diferentes é menos. Esse bizu é fatal. Se você aprendeu ele, ó, ativar a menos. Então, vamos lá, gente. Sinais iguais é mais. Sinais diferentes é menos. Você pega sempre o sinal do maior número. O sinal do maior número é menos, ok? Gente, uma coisa bem importante. Presta atenção aqui. Esses dois exemplos a gente vai fazer usando a regra, ok? Aqui tem uma adição, duas adições. Nessas adições, olha só. Você vai olhar o sinal. Vamos supor. Primeiro exemplo. Aqui é mais cinco e aqui é menos três. Os sinais aqui são iguais ou diferentes? Sinais são diferentes. Os sinais diferentes eu faço o quê, ó? Vai diminuir, gente. Sinais diferentes diminui. Quando é cinco menos três? Dois. Cinco menos três é dois. Quem é o sinal do maior? Maior é três ou é cinco? É cinco? Sinal do maior a gente pega o sinal do maior. Sinal do maior, cinco. Repete o cinco. Boleta tranquilo? Nesse exemplo aqui, a gente vai olhar aqui. Uma adição e dois números. Esses dois números, os sinais são iguais ou diferentes? Sinais são diferentes. Um é menos de dezesseis. O outro é mais vinte. Menos de dezesseis mais vinte vai ser igual a quanto? Sinal é diferente, ó. Diminui. Vinte menos de dezesseis vai dar quatro. O sinal do maior é mais. Só que, fazendo assim, eu não aconselho você fazer assim. Porque arriscado você errar. Porque quando é menos, vai ter que fazer outro processo. Ok? Então, gente. Eu vou primeiramente explicar, querendo os parênteses. Depois eu vou resolver essa equipe, respondendo novamente. Para você aprender das duas maneiras. Só que a maneira que a gente vai aprender agora é a que você vai usar já mais fácil. Como é que você vai usar, vai ficar mais fácil aqui. Presta atenção aqui. Gente, a primeira coisa que você tem que saber, aprender, é eliminar os parênteses. Quando tem parênteses, a primeira coisa que você vai fazer é eliminar. Ok? Um detalhe importante aqui é que, quando não tem número, quando não tem sinal aqui na frente do número, do número que vem logo em seguida, né? Quando não tem sinal, sinal sempre vai ser sinal de mais. Sempre vai ser mais. Sinais de mais e mais. Ou, quando tem, não tem sinal em água. Aqui, exemplo. Não tem sinal, é positivo. Aqui não tem sinal, sempre é positivo o sinal que antecebe a expressão. Não importa quando o número tem aqui na frente, mas o sinal sempre vai ser mais no começo. Ok? Gente, para eliminar o sinal, você deve estar regrindo. Essa regrindo ou essa. Quando o sinal de mais vem antes do parênteses, quando ele vem antes, você repete o sinal com o número que dá dentro do parênteses. Ok? Aqui, presta atenção aqui. O sinal aqui é mais. Então, vou repetir o mais dez. Repete o mais dez. Quando o sinal é mais, repete. Repete o mais dez. O sinal aqui é mais. Repete menos cinco. Quando o sinal é mais, repete o número. Quando o sinal é mais, repete o número. Fica aqui, hein? Mais três. Quando o sinal é mais, você repete o número. Fica aqui, hein? Menos seis. Menos seis. Então, quando o sinal de mais vem antes, você repete o número que dá dentro do parênteses. Ou você pode fazer a anelinha do bisu aqui. O bisu, sinais iguais, coloca mais. Sinais diferentes, coloca menos. Vamos ver. Mais e mais não é iguais? Coloca mais. Mais e menos é diferente? Coloca menos. Mais e mais não é igual? Coloca mais. Mais e menos não é diferente? Coloca menos. Ok? Então, ó. Sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos. Sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos. Até aí, no circuito. Agora, gente, aqui ficou uma expressão. Essa expressão não tem o parênteses. Ok? Gente, quando a expressão não tem o parênteses, você vai fazer o seguinte. Você pode resolver, ó. De dois em dois. Não importa por onde você começa. Você pode resolver de dois em dois. Bom, mais dez e menos cinco. O dez é positivo. O cinco é negativo. Os sinais são o quê? Diferentes. Quando os sinais são diferentes, você vai, ó. Diminuir. Sinais diferentes, diminui. Então, fica o quê? Dez menos cinco. Dez menos cinco vai dar cinco. Ok? O menos não é igual. É igual, é igual, é igual. Esquece o sinal, assim. Sinal é mais ou menos. Pega o número. Maior menos ou menor. Dez menos cinco é cinco. Um sinal do maior número. O maior é dez vezes cinco. Maior é dez. Então, você conta o sinal de mais aqui. Então, o resultado dessa conta é o mais cinco. Vamos ver a outra conta aqui. É mais três menos seis. Os sinais são o quê? Diferentes também. Sinais diferentes, ó. Diminui. O maior é o menor. Seis menos três é três. Ok? O sinal do maior número é o mais do três ou é o menos do seis? O maior número é seis. Então, o sinal vai pegar o sinal de menos. Aqui sobrou quantos números, pessoal? Sobrou dois números. Então, a gente vai usar a regra novamente. Sinal diferente vai, ó, diminuir. Sinal diferente diminui. Cinco menos três. Dois. O sinal do maior número é positivo. Então, você bota o sinal de mais. Coloca o sinal de mais. Então, o resultado dessa expressão, que tem mais de uma facela. Ó, aqui são quatro facelas. É mais dois. Podia ser negativo? Poderia. Então, eliminando as facelas, fica mais fácil de resolver questões desse tipo. Vamos voltar para esses exemplos aqui. Presta atenção aqui. Vou apagar o resultado e fazer com calma. Vamos lá. Sinais iguais. Fica mais. Mais que ele. Mais que. Sinais diferentes. É menos. Menos que ele. Três. Para eliminar os parelhos, esquece o maior. Sinais iguais é mais. Sinais diferentes é menos. Ok? Então, mais cinco. Menos três. Sinais diferentes. Diminui. Cinco menos três. É dois. O sinal do maior é? Mais. Então, com esse bizu aí, fica mais fácil de resolver. Eliminar os parelhos, fica mais fácil de resolver. Ok? Aqui, sinais diferentes, menos. Repete quem? Dezesseis. Sinais iguais. Sinais iguais, mais. Repete quem? O vinte. Aqui, os sinais são iguais ou diferentes? Diferente, diminui. Vinte menos dezesseis vai ser igual a quatro. O sinal do maior vai ser mais. Então, o sinal do maior vai ser mais quatro. Tranquilo, gente. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então, vamos ver o desenho. Vou colocar aqui. Menos, mais, menos três. Mais, menos oito. Mais, mais, mais quatro. Mais, mais seis. Vamos colocar o igualzinho aqui. Então, aí, como é que a gente pode perceber? Aqui é uma expressão. Às vezes, o mais aparece no começo. Mas, se não aparecer, você coloca, porque tem que ter mais o começo. Para poder fazer o diômetro no sinal usando o bíblico. Então, vamos lá, gente. Sinais diferentes é menos. Repete o número. Três. Sinais diferentes é menos. Repete o número e vai dar oito. Sinais iguais é mais. Repete o quatro. Sinais iguais é mais. Repete o seis. Aí, agora, gente, a gente vai fazer de dois em dois. Resolvendo aqui de dois em dois, você vai fazer. Sinais iguais, ó. Sinais iguais são. Oito mais três. Onze. Pega o sinal do maior. O sinal do maior é o menos. Aqui, você vai fazer o seguinte. Sinais iguais. Sinais iguais, ó. Mais. Repete o mais. Aí, quatro mais seis. Ó, sinais iguais, mais. Quatro mais seis é dez. O sinal do maior é o do seis. Então, coloca mais dez. Ok? Agora, aqui, os sinais são o quê? Diferentes. Sinal diferente diminui. Onze menos dez vai ficar um. O sinal do maior número é o menos. Então, o resultado seria menos um. Então, gente, esse exemplo é muito simples. Nas próximas aulas, a gente vai ver exemplos. Dá para resolver aqui mais rápido ainda. A gente vai aprender bem o método de agrupamento. Logo positivo do lado, negativo do outro. Na próxima aula, a gente vai ver isso. Ok? Na próxima aula também, a gente vai estudar subtração de números inteiros. Adição, a gente adiu até pouco subtração, mas a gente vai revisar novamente e explicar subtração. Então, a aula de hoje é isso. Bons estudos e continue focado no conteúdo não só de matemática, como todas as disciplinas. Ok? Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço e até a próxima.